Para muita gente, ele é o salvador da madrugada. Com certeza é o que salva, eu acho que qualquer outra cidade que eu visito que não tem, é o que eu sinto falta, é o pit dog. E tem que ser completo, daquele de lambuzar com tudo que tem direito para matar realmente a fome. Um sanduíche, o que não pode faltar é um molho, uma carne bem suculenta, um bacon. Nossa, um bacon, tem que ter um bacon. Olha, sair com os amigos, se divertir até se acabar pela madrugada fora, geralmente bate aquela fome, aí não tem jeito. Goiano que é goiano, sempre termina a diversão em pit dogs ou sanduicherias como esta aqui no setor marista. Comer aquele sanduíche caprichado, é uma tradição realmente para repor os energias? É sim, é uma tradição aqui no estado de Goiás, né? A maioria da pessoal sai para a balada e lancha aí, repor os energias no outro dia e já ir trabalhar, né? Agora o que não falta é opção, né? Temos várias opções aí, viu? Pela madrugada aí pode vir, vários sanduíches gostosos. Então o José vai me ensinar a fazer o tradicional x-tudo. Nós vamos utilizar aqui, ó, patias de bacon, temos salsicha, presunto, queijo, mais ou menos 120 gramas, né? De um hambúrguer bem preparado e um ovo, inclusive, esse ovo, Sérgio Márcio, vem cá. Vamos aqui. Será que eu dou conta? É que quebra mesmo, né? Vamos quebrar aqui. Deixa eu ver se eu dou conta, vou fazer com uma mão só. Ih, cadê a? Ai, foi! Vai deixar lá por enquanto. Tem que pôr um salzinho, né? Não, a gente não põe porque os ingredientes já tem sal, né? Ah, então no ovo não vai. Não, a gente não põe sal. É, não, já quase que eu desandei com a receita. Isso. Aí a gente faz o que agora? Vamos colocar a carne, correto? A carne 120 gramas, dá uma batidinha só para ela ser... Pronto. A gente vai preparar o pão agora, porque o pão ele vai ser colocado ali também nessa prensa aí, que ele vai na chapinha. Na chapa de pão. Vai precisar para ela ficar bem quentinha na hora do... Quando fazer a montagem já vai bem, já tudo quente. Essa aqui é a gordura, que no caso é a margarina derretida. Só o óleo da margarina. Isso dá um sabor diferente? Um sabor diferente, né? Diferente de que se for colocar soja ou outro tipo de... Não fica bom. Pelo menos o meu ovo parece que ele ficou bom. Ficou, ficou ótimo. Ficou bem redondo, ficou bem na chapinha, né? E aqui já está aqui, a carne já está no ponto. O goianense, eles são as pessoas que eles gostam da carne suculenta, do jeito que está aqui. E agora vou colocar os ingredientes, né? Vai ser o... Você sempre fica em dúvida, é o queijo primeiro ou o presunto? Primeiro é o queijo. O queijo vai derretendo, enquanto a gente vai pegar já o bacon. O bacon já vem fritando, o apresuntado. Abre ele, vem fritando também. E por último vem a salsicha. Tá certo o jeito que eu estou fazendo? Vai sempre trabalhando com a... Ah, aqui. Vai lá dentro. E a parte do sanduíche do ovo, vem a parte aqui do gergelim, né? Ajuda aí. Vamos lá. A parte do ovo vem para o lado do gergelim. Isso, no caso... Pera aí. Ah, isso aí... Assim? Positivo. Ó. Com certeza. Agora vem a salada, né? Ó. Tá quente. E o Nesse não, né? Ih, tá fazendo bagunça aqui na colina dele. Aqui é pouco? É pouco. Põe onde? Fica aqui na lateral. Põe na lateral. Isso, e depois vem o tomate. Isso aqui é só para despistar, né? Com certeza. Só mesmo. Para enganar um pouquinho. Eu ponho um pouco, mas só para completar. Fechar aqui para ficar bonitinho. Pronto. Tá pronto o meu xistuto? Tá ideal. Aí, ó. Tá pronto o meu xistuto. E o Zé me convenceu aqui que tem esse molho que é uma tradição... Eu senti 30 anos já esse molho. 30 anos. E esse molho aqui, ninguém passa receita? Não. Isso aí é confidencial mesmo da ideia. É, tá falando que o pessoal vem de longe só por causa do molho. Compre o molho à parte. Pelo... Pelo... Vamos aqui. Tchau.